Oi, pessoal. Quero trabalhar hoje com vocês o assunto da eletrólise. A eletrólise é um processo eletroquímico, e a gente já mencionou ele em aulas anteriores, e relembrando que dentro da eletroquímica tem algumas células, alguns tipos de dispositivos chamados células eletroquímicas, e a gente basicamente tem dois tipos, certo? Um deles que já foi estudado, a célula galvânica, também chamada célula voltaica, é aquela em que você aproveita uma reação química que é espontânea, você realiza essa reação química de maneira a gerar uma corrente elétrica, certo? Gerar uma tensão elétrica e uma corrente elétrica. Então, ótimo, isso aqui é o fundamento da pilha, da bateria e assim por diante. Mas existe um outro tipo de célula chamado célula eletrolítica. A célula eletrolítica, como o próprio nome já sugere, é aquela que faz o quê? E se você está com conhecimento de grego em dias, deve lembrar que lise significa quebrar, né? É a quebra. Então, nós estamos falando aqui de você quebrar por meio da eletricidade, tá? Pela eletricidade. Então, é isso que vem a ser uma eletrólise. Alguma substância química, alguma reação química vai ocorrer, certo? Alguma substância vai ser quebrada, dando produtos novos, por meio de uma corrente elétrica. Então, você tem aqui uma DDP aplicada, né? E isso leva a uma reação química. Que muitas vezes, né? Geralmente, ela é uma reação não espontânea. Certo? Então, reações que normalmente não ocorreriam, você consegue forçar elas a ocorrerem por meio da eletrólise. Então, vamos ver alguns exemplos. Acho que, talvez você lembra, tinha aquela pilha, uma das primeiras pilhas que foram construídas, essa pilha de Daniel, em que você tem zinco que se oxidava, certo? Então, o zinco metálico, numa barra de zinco metálico, mergulhada numa solução, por exemplo, de sulfato de zinco. O zinco metálico se oxida, dando zinco 2+. Em contrapartida, na outra parte da célula, íons cobre 2+, vão se reduzir, dando cobre metálico. Isso acontece só quando um circuito é fechado. Você tem que estender um fio entre os dois terminais da bateria. E ainda tem que existir, aqui no meio, uma porcelana porosa, em que os íons possam migrar por aqui, certo? Isso aqui é chamado ponte salina. Às vezes é um tubo em forma de U, passando de um recipiente ao outro também. Mas, enfim, nós temos um circuito. E esse circuito, você poderia até colocar um voltímetro aqui no meio e medir a voltagem que é produzida. O caso dá uma voltagem de 1,1 volt, certo? Se você trabalhar com concentrações de 1 mol por litro em cada uma dessas metades aqui. Bom, o que vai acontecer se você deixar passar o tempo fora deixando essa bateria, essa pilha, né, correr aí, ser usada? Bom, vai começar a corroer o zinco daqui, certo? Porque o zinco que estava ali, ele vai se oxidando e vai acumulando zinco 2+, na solução, certo? Em compensação, do outro lado, os íons cobre 2, eles vão sendo removidos da solução e vão fazer um depósito cada vez maior de cobre metálico, certo? Então, com o passar do tempo, o eletrodo de cobre metálico foi ficando grande, né, foi ficando maior, mais pesado, e foi acabando, né, foi, tinha cada vez menos cobre 2 na solução. Em contrapartida, o eletrodo de zinco, ele vai ficando cada vez menor e vai acumulando zinco na solução. Esse é um processo que ocorre, né, essa oxidação do zinco ocorre com o quê? Com a movimentação dos elétrons, que são perdidos pelos átomos de zinco, e chegam aqui no outro lado, onde os átomos de cobre 2 ganham esses elétrons, né, capturam esses elétrons e formam um cobre metálico, certo? Então tem essa migração aí de elétrons também. Pois é, a gente pode fazer isso ocorrer no sentido contrário. Como é que ele teria que fazer? Você teria que aplicar uma tensão que fizesse a corrente ir no sentido oposto, certo? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, a gente vai tirar, e vamos colocar uma fonte de corrente contínua aqui no meio. E eu quero uma fonte que puxe os elétrons do lado do cobre e mande eles lá pro lado do zinco, certo? É o sentido oposto que a gente vai querer realizar. E aí, qual é a polaridade que eu tenho que colocar nessa minha fonte aí? Qual é o polo positivo e o polo negativo da minha fonte? Bom, eu preciso colocar um polo positivo aqui e um polo negativo aqui, concorda? Porque o polo negativo dessa fonte é quem vai enviar elétrons pra lá. E o polo positivo é como um dreno, ele vai drenar elétrons lá do cobre, certo? Então essa é a polaridade que você aplica. E aí, essa fonte, uma fonte DC, né, que a gente diz, de corrente contínua, ou DC significa corrente contínua na sigla em inglês, ela precisa ter quanto de voltagem? Qual é a voltagem que ela tem que ter? Bom, ela tem que ser capaz de vencer aquela que é produzida pela pilha de Daniel, que é 1,1. Então ela tem que ser, ela precisa, precisa fornecer mais de 1,1 volt, certo? Se você deixasse exatamente 1,1 volt, apenas seria o suficiente pra interromper a corrente elétrica. Né, ela seria como dois carros com motores igualmente potentes, amarrados um de costas pro outro, cada um tentando ir pra um lado. Então você conseguiria apenas, né, parar o fluxo, se a tua tensão fosse exatamente 1,1 a que tu aplica, certo? Você tem que aplicar mais do que 1,1. Um exemplo, né, você poderia aplicar uma fonte dessas de carregar celular aí, uma fonte, uma porta USB, ela tem 5 volts, certo? Você poderia usar algo desse tipo. Uma fonte de 5 volts é tranquila, ela vai ter potência de sobra para realizar a reação e até vencer os atritos, vamos dizer, as perdas, né, referentes à movimentação da carga elétrica nos fios e à movimentação dos íons aqui no meio. Porque acaba sendo necessário um pouquinho mais de potência por causa disso. Tá, e aí o que acaba acontecendo? Bom, agora o cobre 2 não está mais se depositando como cobre 0 é o cobre 0 que vai começar a se oxidar e ir para a solução. Então eu vou ter cada vez mais cobre 2 na solução. E aqueles íons zinco 2 mais que estão na solução da esquerda, eles vão voltar a se depositar, certo? Então vão regenerar o eletrodo de zinco. Então está aí. Você está restaurando a situação original, certo? Você está recarregando a sua pilha de Daniel. Então a gente coloca, né, quais são as semirreações? Quais são as semirreações nesse caso? Vamos ver. No eletrodo de zinco de zinco? Nós temos o quê? Nós temos um cátodo. Você concorda que o zinco 2 mais está sendo reduzido? Então eu escrevo zinco 2 mais mais 2 elétrons dando zinco metálico. no ânodo o que está acontecendo no ânodo cobre 0 vai para cobre 2 mais e também libera 2 elétrons. De acordo? Então está aí. Você escreve as duas semirreações. a primeira foi a de redução. A segunda foi a de oxidação. Oxidação. E o processo global é a combinação das duas cancelando esse termo 2 elétrons. Então eu vou cortar isso com isto e o resultado é cobre mais íons zinco 2 mais dando cobre 2 mais e zinco metálico. Está de acordo? Então está aí. Vamos fazer um exercício. Exercício. A eletrólise ocorreu por 60 minutos por 60 minutos com uma corrente de 0,1 ampere. Então eu pergunto quanto zinco se depositou? Então está. No princípio não tem muito mistério. Você vai raciocinar primeiro o que os dados tempo. 60 minutos é uma hora? são quantos segundos? 3.600 segundos. Corrente elétrica e 1 ampere perdão 0,1 ampere isso é a mesma coisa que 0,1 coulomb por segundo. Correto? Legal. Então com isso você calcula a carga elétrica que circulou. carga elétrica que são quantos coulombs por segundo? 0,1 são quantos segundos? 3.600 então vai multiplicar i vezes t dando 0,1 coulombs por segundo vezes 3.600 segundos cancela segundo com segundo resultado 360 coulombs então essa é a carga elétrica que circulou. Próximo passo quantidade de elétrons quantidade de elétrons em mols certo? então quantidade de elétrons em mols você vai calcular isso de que maneira? Bom constante de bom então como a gente já aprendeu anteriormente a carga a carga elétrica ela está relacionada com o número de mols de elétrons a quantidade de elétrons por meio da constante de Faraday então quantidade de elétrons vezes a constante de Faraday nos dá a carga certo? então eu posso isolar quantidade de elétrons é igual a Q sobre F então vai ser 360 coulombs sobre 96.500 coulombs por mol concluindo quantidade de elétrons foi calculadora isso eu não vou conseguir fazer de cabeça 360 dividido por 96.500 3 com 7 3 vezes 10 no menos 3 3,73 vezes 10 no menos 3 mols de elétrons concorda? então para finalizar é somente a estequiometria você lembra lá que foi perguntado o zinco certo? e nós tínhamos que um zinco correspondia o que? a dois elétrons sim? então a gente vai botar aqui se eu tivesse um mol de zinco eu teria dois mols de elétrons correto? mas na realidade eu tenho 3,73 vezes 10 no menos 3 mols de elétrons então eu tenho aqui um valor x que simplesmente vai pegar quando eu passo da coluna da direita para a esquerda eu só estou dividindo a metade reduzindo a metade então vai ficar quanto é que é metade de 3,73 3 com 7,3 1 dividir por 2 1 com 8,6 vezes 10 no menos 3 tá aqui certo? então tá aí a quantidade de zinco que se depositou durante essa eletrólise certo? então tá gente essa aí foi então a pilha de Daniel sendo recarregada vamos ver um outro exemplo um exemplo que tem uma aplicação prática bem importante que é o refino eletrolítico do cobre como é que acontece esse refino eletrolítico? é o seguinte você tem aqui na esquerda uma barra bem grande de cobre impuro tá? ele veio lá da mineração né? ele passou por um primeiro processo metalúrgico e esse cobre impuro ele contém outros elementos juntos certo? ele contém o que? tá obviamente ele tem cobre mas o que vem junto? ele vem junto com um pouco de prata ele vem junto com um pouquinho de ouro é bem pouquinho mas tem e também pode ter outros metais menos nobres como zinco ou até mesmo ferro certo? então beleza o que que se faz então? a gente faz o seguinte a gente vai fazer uma eletrólise em que o nosso objetivo é que os átomos de cobre passem pra solução e da solução sejam enviados para um segundo eletrodo aqui onde se deposita somente o cobre a gente não vai pegar as impurezas que estavam lá na primeira barra de cobre então primeira coisa deixa eu te perguntar como é que eu devo instalar a fonte aqui? que polo positivo e negativo eu coloco em que terminal? pois é imagino que tu botou o polo negativo pra cá e o positivo pra cá é isso? sim ou não? porque o polo negativo é o que envia elétrons pra algum lugar certo? então nós queremos enviar alguns elétrons aqui pro eletrodo onde vai ocorrer a redução certo? o que se espera do eletrodo da direita é que cobre 2+, se combine com 2 elétrons dando o cobre metálico tranquilo? é isso que nós queremos então eu preciso que os elétrons venham pro eletrodo da direita consequentemente esse eletrodo é chamado cátodo é o local da redução e esse da esquerda é o âmbito muito bem agora como é que funciona esse negócio o que que deve acontecer no eletrodo da esquerda no eletrodo da esquerda o que eu desejo que aconteça é o seguinte que cobre metálico vai se converter encobre 2+, na solução e também vai entregar 2 elétrons pro circuito lá da bateria certo? então você vai dizer aqui que elétrons vão ser enviados ali pra pra bateria que tá enfim movimentando essa corrente elétrica tranquilo? então o processo global que vai acontecer vai acabar corroendo um pouco esse eletrodo aqui certo? esse eletrodo vai perdendo massa o cobre vai sendo removido mandado pra solução e da solução ele vai acabar se depositando no cátodo então a reação global é que cobre da esquerda passa pra cobre lá na direita certinho? pergunto tá mas e os outros elementos o que vai acontecer com os outros elementos as impurezas se a gente queria se livrar daquelas impurezas certo? tem prata ouro tem zinco tem ferro bom aí gente tem que pensar algumas dessas impurezas são mais nobres do que o cobre outras são menos nobres do que o cobre isto é zinco e ferro eles se oxidam com grande facilidade certo? zinco vai se oxidar pra zinco 2 mais e vai pra solução ferro vai se oxidar pra ferro 2 mais e vai pra solução certo? então eu posso dizer que a minha solução tá ganhando íons ferro e ela também tá ganhando íons zinco agora quando chega na hora de depositar no cátodo será que todos eles conseguem depositar igualmente? aí é que tá não nem todos conseguem depositar igualmente o ferro 2 mais mais 2 elétrons ele não vai depositar a não ser que você aplique uma voltagem bem maior o zinco 2 mais mais 2 elétrons ele vai depositar? não ele não vai depositar então o que ocorre que dentro dessas 3 hipóteses de redução o cobre 2 o ferro 2 e o zinco 2 a mais fácil de realizar energeticamente é o cobre e as outras duas são bem mais difíceis e a gente vai entender isso com números quando a gente olhar para os potenciais mas antes de ir lá ver isso com números vamos ainda ver o que acontece com a prata e com o ouro você sabe que tinha prata e ouro como impurezas aqui do eletrodo o que acontece com a prata? gente a prata é um elemento mais nobre do que o cobre certo? então se alguém se oxida vai ser sempre os átomos de cobre e nunca vai ser os átomos de prata então prata não sofre oxidação átomos de ouro mais ainda vão ficar inertes não vão sofrer oxidação em suma prata e ouro são elementos mais difíceis de oxidar do que o próprio cobre então o que acontece com os átomos de prata que estavam aqui no meio da matriz de cobre bom eles vão começar a cair aqui para o fundo certo? é um material no momento que Jouske tem um átomo de prata aqui todos os átomos de cobre em volta dele já se oxidaram bom ele não vai permanecer mais grudado junto no eletrodo ele vai simplesmente cair e vai formar aqui um material no fundo uma aparência de uma lama então vai formar uma lama anódica certo? eles vão para o fundo como lama anódica então eles estavam no ânodo eles não foram oxidados porque são difíceis de oxidar quem se oxidou foi os elementos como cobre zinco e as impurezas zinco e ferro e prata e ouro não então vamos entender né porque que isso acontece certo? a gente teria que pegar uma tabela e olhar os valores se tu pegar uma tabela você vai enxergar assim cobre dois mais mais dois elétrons indo para cobre e aqui você tem um potencial padrão de redução em volts o valor o valor é mais zero com trinta e quatro pro zinco dois mais mais dois elétrons dando zinco metálico o valor é negativo menos zero com setenta e seis e pro ferro ferro dois mais mais dois elétrons menos indo para ferro zero o valor é menos zero com quarenta e quatro então você pode observar esses números e identificar de cara quem é o mais energeticamente favorável é o do cobre certo? esse valor aqui mais alto mais positivo representa algo energeticamente mais viável certo? exige menos trabalho para realizar enquanto que os dois últimos no caso o zinco é o mais negativo então é o mais difícil de realizar e o do ferro ele está em segundo lugar então ele é difícil mas não tão difícil quanto o zinco tranquilo? então tá então se eu aplico apenas uma mínima voltagem necessária para ocorrer é essa semirreação um que vai ocorrer se eu aplicar um pouco mais de voltagem certo? uma voltagem excessiva talvez eu vou conseguir realizar um e dois certo? essa seria a segunda mais viável só que ela não vai ser realizada nas condições de refino eletrolítico do cobre e em terceiro lugar seria essa do zinco aqui certo? essas duas aqui nós evitamos mas se a gente aplicasse uma voltagem um pouco maior a gente conseguiria forçar elas a acontecer tá e como é que fica a questão da prata e do ouro? bom eu poderia ir numa tabela e olhar lá vai ter um monte de potenciais de redução aí se eu olhar as as equações que estão apresentadas invertendo elas eu vou ter os potenciais de oxidação certo? então eu pegaria potenciais padrão de oxidação em volts então aqui os processos então as possibilidades no ânodo então a gente vai considerar as seguintes possibilidades primeiro que cobre zero passe a cobre dois e dois elétrons bom isso aí tem que acontecer porque afinal é basicamente os átomos são de cobre então vai ficar ali um valor de menos zero vírgula trinta e quatro que é simplesmente eu peguei o o o o valor da redução e troquei o sinal bom você tem zinco zinco metálico indo para zinco dois mais e dois elétrons aqui o valor fica trocando o sinal lá na tabela mais zero com setenta e seis e do ferro ferro vai para ferro dois mais e dois elétrons então o resultado aqui trocando aquele sinal zero vírgula quarenta e quatro positivo eu ainda teria que dar uma olhada aqui no da prata o da prata vai para a prata um mais mais um elétron e lá na tabela é zero oitenta então eu tenho que trocar o sinal fica menos zero vírgula oitenta o do ouro é situações semelhantes só que seria algo como um volt ou um pouquinho mais eu não vou escrever aqui eu vou deixar esses só até a vou ir só até a prata aqui e vou discutir vamos discutir o que é mais viável o que é menos viável certo então assim qual dessas reações é a mais fácil de todas bom a mais fácil energeticamente mais viável é o com o valor mais positivo então o número um aqui seria do zinco em segundo lugar a do ferro só que zinco e ferro são sempre impurezas quando aparece um átomo de zinco ou de ferro na superfície ele é oxidado rapidamente é certo que sim mas a maioria dos átomos não são de zinco nem de ferro o que mais aparece no processo de oxidação quem é que vai se oxidar é o cobre certo preferencialmente o cobre então o número 3 é o cobre e não a prata então então tá aí todos esses 1, 2 e 3 eles vão ocorrer preferencialmente porque são os três maiores valores da tabela o valor que fica pra trás é o da prata certo esse aqui fica em quarto lugar o valor mais negativo e se eu tivesse colocado a do ouro ouro eu não não me recordo de cabeça certo mas é um valor negativo é menos 1 vírgula alguma coisa não me lembro bem quanto e então vai ficar em quinto lugar certo esses metais nobres como prata e ouro eles não vão se oxidar se for possível que o cobre se oxide no lugar deles e é isso então eles vão permanecer na forma de nox zero e vão pro fundo como lama anótica então acaba que não ocorre isto não ocorre isto tranquilo? então tá gente exercício se vocês entenderam esses conceitos se conseguem dar uma olhadinha numa tabela vocês vão conseguir resolver essa questão você tem uma solução daquelas de resíduos de laboratório várias substâncias foram colocadas ali dentro e no caso você tem alguns sais e alguns ácidos então aqui sulfato de níquel o que que isso coloca na solução íons níquel 2 mais e também tem íons sulfato certo? tem íons sulfato depois você tem aqui sulfato de cobre o que que tá agregando aqui? íons cobre então vou botar aqui mais íons cobre os íons sulfato eu não vou repetir já escrevi eles antes tem mais sulfato de potássio o que que tá agregando agora? tá bom tá agregando o cátion potássio o sulfato eu já escrevi antes não vou repetir tem mais nitrato de sódio então o que que tá colocando em solução íons sódio e ânion nitrato n-3- também tem os ácidos ácido sulfúrico e ácido nítrico bom o ácido sulfúrico naturalmente ele coloca ali o cátion H+, certo? vou colocar aqui H+, é colocado na solução o ácido nítrico também coloca o íon H+, hidrogênio na solução mas e ânion ânion sulfato e ânion nitrato eles não são nenhuma novidade então não vou escrever certo? então na verdade o problema é o que que vai resultar se você fizer a eletrólise de uma solução que tem todos esses íons certo? o que que se espera que vai acontecer? né? não é não é um problema assim tão óbvio mas vamos pensar o seguinte vamos botar aqui o nosso nosso recipiente ele bem grande porque eu vou ter que escrever vários íons ali dentro vamos pegar uns eletrodos inertes inertes pode ser platina pode ser ouro pode ser até mais prático grafite então vamos dizer que temos uns eletrodos de grafite aqui e que a nossa solução tá aqui dentro e a gente vai colocar uma fonte aí talvez 5 volts deve dar pra fazer eletrólise de qualquer negócio e aqui então nós temos um lado polo positivo aqui um polo negativo qual é a movimentação dos elétrons? tu visualiza pausa o vídeo visualiza a movimentação dos elétrons os elétrons são mandados pra cá certo? e são puxados daqui da esquerda então quem é cátodo e quem é ânodo diz aí a esquerda é o que? nosso ânodo né? porque alguma coisa vai perder elétrons a partir daqui do elemento da esquerda então obviamente à direita nós temos aqui um cátodo porque alguma coisa vai ganhar os elétrons que a fonte tá enviando pra eletroda da direita certo? tá bom agora a gente vai ter que pensar o que que existe nessa solução então vamos lá tem íons H mais? tem tem íons o que mais tem? SO4 sulfato nitrato o que mais a gente tem? níquel cobre potássio e sódio tem mais alguma coisa dentro dessa solução? sim tem uma coisa tu não pode esquecer dessa coisa o que que é? o que que é? o que que é? gente é a água né? é óbvio que tem água também certo? a água tá em toda parte agora eu pergunto gente quais são as semirreações que podem ocorrer de cada lado se a gente quer saber o que que vai acontecer a gente tem que pensar o que que é mais viável o que que é menos viável a gente tem que pensar né? pra onde esses íons vão ir e acho que tá meio na cara que todos os cátions vão vir pra essa direção nessa direção aqui certo? então você pode pensar o que que o cátodo vai realizar e você pode fazer uma lista né? de possibilidades tá bom? você pode pensar no que que o sódio vai fazer no que que o potássio vai fazer no que que o níquel 2 talvez vai fazer no que que o cobre 2 poderá fazer e o que que H mais poderá fazer então você vai escrever mais elétrons dando sódio esse aqui mais elétrons dando potássio esse aqui mais elétrons 2 elétrons dando níquel metálico esse aqui mais 2 elétrons dando cobre e nós temos mais esse aqui eu vou botar o coeficiente 2 mais 2 elétrons dando hidrogênio gasoso e aí você vai dar uma olhadinha nos valores de tabela certo? quais são os potenciais padrão de redução em volts e aí você vai encontrar sódio menos 2,7 certo? potássio menos o que é o potássio? 2,9 menos 2,9 certo? níquel menos 0,24 cobre mais 0,34 e hidrogênio é 0 bom até porque o hidrogênio definia o 0 então existe algum desses aí que é mais fácil algum desses aí que é mais difícil então pausa o vídeo e pensa pois é tem dois deles que são muito difíceis que são esses com os valores muito negativos certo? e faz sentido acho que faz né porque são metais alcalinos se você tivesse sódio metálico ou potássio metálico dentro de uma solução aquosa bom ia explodir na mesma hora com o contato com a água então esses valores super negativos eles refletem justamente esse fato são reduções extremamente difíceis de conseguir realizar certo? na prática não vão acontecer agora os outros três eles são viáveis tá? eles são mais viáveis qual é que é o mais viável deles? o primeiro mais fácil de realizar esse aqui do cobre porque tem um valor mais alto mais positivo em segundo lugar o que é mais viável? o segundo mais viável é o do hidrogênio e o terceiro é o do níquel que tem um valor negativo certo? o maior valor mais fácil de realizar zero o valor do meio e o menos 0,24 um pouquinho mais baixo então um pouco mais difícil de realizar fechou? o que vai ocorrer no outro eletrono no caso ânodo? bom aí você vai ter que pensar quem é que vai estar por ali hum hum então você tem sulfato e nitrato naquela região certo? então você poderia escrever assim SO4 2 menos daria o que? e NO3 menos daria o que? certo? mediante oxidação então você vai ter aqui valores de potencial padrão de oxidação que você quer obter tranquilo? pois é a maioria das tabelas elas não trazem nada para a oxidação do íon nitrato se você procurar você não encontra certo? você não encontra porque o nitrato é basicamente um íon inerte na solução não tem valores medidos para isso aqui SO4 2 menos estou até em contra tu encontra assim 2 íon sulfato dando o íon S2 O8 2 menos mais 2 elétrons e o valor de potencial que tu encontra é algo com menos 2 volts tá bom? então é um valor bem negativo também e na prática é uma reação que tu não consegue realizar então normalmente o íon sulfato ele vai ser tão inerte quanto o íon nitrato tá bom? então esquece não vai acontecer nenhuma dessas aí no ânodo tá mas se não acontece nenhuma dessas aí alguém tem que se oxidar quem é que pode se oxidar pois é é o que eu te pergunto quem mais poderia se oxidar não só? pois é é a água certo gente? então você teria que dar uma olhadinha H2O quando sofre oxidação o que que acontece então você escreveria assim 1 meio de O2 mais 2 íons H+, mais 2 elétrons certo? e a tensão desse processo aqui o potencial é menos 1,23 então ainda é difícil de realizar exige bastante energia? sim é difícil exige bastante energia mas é bem mais viável do que aquele de cima com a tensão ou potencial de oxidação igual a menos 2 então vai se quebrar a molécula de água ali no ânodo certo? então essa aqui ocorre enquanto que esses dois aqui de cima são os processos que não ocorrem então tá você tem aqui as suas possibilidades e aí eu pergunto que voltagem precisa ser aplicada que voltagem precisa ser aplicada para realizar essas reações então eu vou pedir para ti olha só imagina que isso fosse equacionado que nenhuma pilha ia dar o que? um valor negativo certo? de tensão por exemplo eu vou pegar aqui a reação mais fácil de realizar dos metais aqui é o cobre 2 com essa da água certo? você teria um negativo então aqui o primeiro metal é o cobre 2 mais e completando com a oxidação eu vou numerar essa aqui então da água vamos dizer é a reação número 4 tá bom? esse aqui eu tenho 1, 2 e 3 esse aqui eu vou chamar de 4 então com a reação 4 que é a oxidação da água você tem aqui os valores mais 0,34 de potencial e essa aqui menos 1,23 totalizando tem um positivo e um negativo aqui ponto 34 menos 1,23 menos 0,89 então ficou aqui menos 0,89 então a reação mais fácil a célula que é pensada como pilha ela te dá uma tensão de célula igual a menos 0,89 volt isso com a reação mais fácil que é a do cobre então quer dizer o seguinte você precisa aplicar você precisa aplicar uma DDP maior que 0,89 volts certo? se você conseguir aplicar 0,90 você já está realizando a reação e aí você vai depositar cobre metálico e vai quebrar a água liberando oxigênio e H mais 1,5 certo? então já vai dar para realizar a reação com a água sendo oxidada agora se você quiser realizar a reação 4 com mais alguma dessas digamos que você quer realizar até a mais difícil das três que é a do níquel certo? então vamos lá a terceira reação que é a reação do níquel e a reação 4 que é a reação da água certo? então aquela do níquel nós tínhamos o valor de menos 0,24 volts a da água o valor de menos 0, ops é menos 1,23 fechou? resultado vai ser uma negativa 7 4 1,47 volts então a conclusão você precisa aplicar uma DDP maior que 1,47 volts para vencer esse valor essa tensão de célula negativa aqui tá conseguir realizar realizar assim tá bom? então se você aplicasse 5 volts você certamente ia conseguir 5 volts uma fonte aí um carregador de celular por exemplo consegue 5 volts e aí você ia realizar todas as três níquel 2+, cobre 2+, iH+, todas as três espécies iam estar se reduzindo enquanto a água ia estar se oxidando ah mas professor tu falou 5 volts 5 volts não daria também para reduzir o sódio e o potássio cara em teoria né essa energia é suficiente sim mas na prática isso não vai acontecer tá bom porque porque o íon o potássio metálico o sódio metálico eles são espécies extremamente reativas e eles não iam durar em solução certo então na prática eles acabam nem se formando então você pode ignorar eles os metais alcalinos basicamente nunca tu vai conseguir produzir eles dentro de uma fase equosa então tá espero que tenham acompanhado essa linha de raciocínio tenham conseguido compreender isso aí é bem útil para prever o que acontece então em diferentes eletrólises tá bom qualquer dúvida aí entre em contato um abraço